Rijica minha filha, vambora que vai começar o culto do pastor raposo, não gosta Rijica, vem? Vem Rijica, vambora minha filha, vambora começar o culto do pastor raposo minha filha, vambora minha filha, vambora minha filha Plantão veneno, olha só meus amigos, passarinho preso na gaiola A guarnição do sargento Marcos, informações que ele tava pegando uma penosa A respeito do roubo dessa galinha aí, guerreiro O que tem a dizer aí, rapaz? Não tem a dizer pra ninguém não, rapaz Roubou essa galinha mesmo? Roubei pra tudo O que é isso, rapaz? Tá zangado por quê? Procede essa informação aí Roubei pra galinha dele Ele falou Roubei pra pessoas voarem, senhor Ah, sim Pegou pra contar a galinha? Não tem nada pra contar pra ninguém não Como é teu nome? Não tem a estimação Não tem o nome não Tá aí, rapaz, ele tá sendo aprendido Tá aqui, né? Roubou a galinha aqui do irmão Conversar aqui de boa aqui com o irmão Irmão, como foi que o senhor se deparou com essa situação aí? Fala de boa aí Rapaz, essa galinha, ela é de estimação É uma índice gigante Ela é grande, ela A gente faz vídeo com ela E quando foi pela manhã Eu sempre eu volto ela pra dormir lá numa casinha lá E fecho a porta Aí minha esposa disse Rapaz, a porta da gizica ali tá aberta Foi tu que abriu? Eu digo, não Aí nós caçamos ela, caçamos, caçamos Aí eu fui lá no vizinho O vizinho disse Rapaz, o Lourinho tava bebendo ontem aqui na Bila E aí a gente já deduziu tudo E quando eu cheguei lá Ele foi e me confessou na casa dele, né? Ainda me pediu 20 reais Disculpa pra poder receber a galinha E aí Eu digo, rapaz, eu te dou os 20 reais Eu te dou até o galo, se for possível Mas me devolve a gizica A gizica ali é de estimação Aí eu Ele disse, não, pô, tá no Bacabá, vambora Eu digo, vambora Onde é que tá? Tá na Trisidela Quando eu chego lá na Trisidela Ele ficou me embromando ali Disse, agora tu me dá 5 reais aí Que eu vou lá É, é Chamar o cara aqui Que ninguém pode ir lá na casa dele, não E eu não sou marinheiro de primeira viagem Eu tenho 52 anos, sou vivido E aí eu digo, rapaz, não te dou não Aí eu fui e mandei o mototáquio chamar os homens Como é o nome da sua galinha? É gizica Como é o jeito dela, da gizica? Ela é uma amarelona, grandona, índio gigante É uma galinha de estimação Ela é bem entendida Eu tenho um vídeo e tudo com ela Muitos vídeos Tá ok, rapaz A gente vai pegar esse vídeo com o irmão A gente vai postar aqui no nosso canal, né A respeito aí dessa situação Quem viu a gizica, rapaz A gizizinha do irmão Onde é que o senhor mora, irmão? Lá na... Povoato São Benedito Povoato São Benedito Levaram a gizinha do irmão O loirinho teria pegado aí Essas seriam as informações Falar de boa aqui agora com o sargento Marques Aí ele confessou que roubou a galinha aí, né A galinha, segundo o senhor ali, completado Disse que essa galinha vale mais ou menos 500 reais Hum... Aí que esse rapaz difícil dele... É isso, rapaz Não valeu Aí o completado falou, né Aí começou com a galinha e ele confessou que ter furtado a galinha lá E vendeu pro mototax aí, chamado Adão Segundo ele, entendeu? O Adão é a natriz dela, né? Esse que é o mototax aí, vendeu por 20 pontos Pra esse Adão Segundo ele aqui, que vendeu, entendeu? Aham E ele confessou tudo aí Confessou na reportagem de vocês aí, confessou, entendeu? Aí vamos apresentar aí pro delegado Tomás Providência O que vai ser feito aí com o proprietário aí da... E o Adão aí, a polícia vai atrás Tentar capturar esse Adão Que teria comprado esse produto A gente não conhece, tá no salão de 500, entendeu? Ele também... Aí então... Vem a presença daqui pra terminar as investigações aí Será que o sargento já virou um cauto, sargento? Rapaz, tá difícil não, viu, senhor Vai passar a galinha de pequenos, conta aí, pô Nós trouxemos o irmão dele semana passada aqui O irmão dele, foi? E o Lourinho é zanguado, né, senhor O Lourinho é duro, duro, duro A guarnição que atendeu a ocorrência Esse aí, o rapaz, que paciente, a gente compra O R10, esse R10 aí O R10 Só cantando de bola É... Tá parecendo aquele cara do filme, Rafa, não é não? É, rapaz, é o R10 da guarnição A guarnição hoje tá boa, rapaz Todo mundo com os olhos brilhando E a gigica, né? A gigica que o seu Lourinho pegou Rapaz, a galinha de 500 conto, gente Tu vendeu ela por quanto? Teu pai, eu vendi pro teu pai Respeita meu pai Ele não tá nem aqui Não tem nada a ver, rapaz O que é isso? Ele não tem culpa que o Romarinha reporte Fala dele, não Fia, gostar se eu falasse do teu pai? Ia, Lourinho Respeita papai Mas essa galinha, tu vendeu pra quem mesmo? Pro Adão, foi? Foi não, eu sei que esse Adão não Não, né? Não é não Mas a galinha... Tem multador no mundo Tem que nem a boeta Ah, sim Mas aí é que 500 reais, Lourinho Deu prejuízo aí pro cidadão Diz que lá todo mundo te considerava Tu não considerou a gigica do irmão Não considera ninguém não, seu Se eu não considera ninguém não, né? Se eu não considero, eu não considero a ninguém Rapaz E só tem, né? Tá na hora Calma, rapaz Não vai fazer assim com o Romarinha não Tá aqui, rapaz O Lourinho A gigica vale em torno de 500 reais Atenção, seu Adão Entrega a gigica, rapaz Não vai fazer um caldo com ela, não Pelo amor de Deus E tá aqui O sargento Marques Atendendo a essa ocorrência Ele doido pra comer o caldo da gigica, né? O sargento Marques amanhã tomando um chope Mas só que não deu E aí, a gigica do cidadão, né? Do irmão Terminou nessa situação, né? Rapaz Atenção, seu Adão Devolva O seu irmão, né? Ele juntamente com a esposa dele Tá passando por uma situação difícil, viu? Por conta que era um animal de estimação E aí, era a cria dele lá Praticamente Só tem a gigica como uma filha, né? Praticamente É, tem uma ela como tipo uma pessoa Não é uma pessoa, é uma galinha Mas é de estimação E é muito sabida, por sinal Rapaz, essa galera só tem 6 meses 6 meses Ela só tem 6 meses O senhor comprou ela por quanto? Só tem foto e vídeo, hein? Eu tenho vídeo O senhor comprou ela por quanto? 500, foi? Não Ela Não, eu criei ela bem pequenininha Ela vale em torno de 500, né? Ela vale em torno de 500 500 reais Não dobro dele Deu de bochado Esse camarada dele dele Debochado aí Não tá lá Vou lhe dar as pancadas Aí quem é ruim é o cidadão Revolta, né? Revolta, sim Vai revolta, pai Eu não dei umas pancadas dele Considerando o pai dele e a mãe dele Que eu tenho consideração por eles Que isso não tinha pegado ele De panada lá dentro de casa mesmo Tá aí, rapaz O Lourinho Lourinho aqui Tá debochando do irmão Toda essa situação, né? Vamos procurar a Gijica A Gijica tem que aparecer, gente Vamos fazer uma campanha Atenção, seu ladrão Que comprou aí a Gijica É, fala de boa aqui pro Romarinho, rapaz Vamos fazer a entrega da Gijica pro irmão ainda hoje Fala de boa no 981-13-13-66 Ô meu Deus do céu A Gijica sumiu A Gijica sumiu